O dia passa devagar E não consigo parar de pensar Porque você não voltou Talvez você não gostava Daquele amor que eu te dava E por isso abandonou A noite passa devagar E eu começo a sonhar Com você Com desespero no coração Vem surgindo a solidão E não consigo te esquecer Se você estiver me ouvindo Por favor venha sorrindo Volte pra mim Volte pra mim Eu quero que você entenda Que sem você não vale a pena Viver assim Se você estiver me ouvindo Se você estiver me ouvindo Por favor venha sorrindo Me amar Meu coração tá acelerado O sono está pesado Esperando você voltar O dia passa devagar E não consigo parar de pensar Porque você não voltou Talvez você não gostava Daquele amor que eu te dava E por isso abandonou A noite passa devagar E eu começo a sonhar Com você Com desespero no coração Vem surgindo a solidão E não consigo te esquecer Se você estiver me ouvindo Se você estiver me ouvindo Por favor venha sorrindo Volte pra mim Volte pra mim Eu quero que você entenda Que sem você não vale a pena Viver assim Viver assim Se você estiver me ouvindo Se você estiver me ouvindo Por favor venha sorrindo Me amar Meu coração tá acelerado O sono está pesado Esperando você voltar Eu quero que você gostava Porque eu vou que você estiver me ouvindo Legenda Adriana Zanotto